E aí, bora dar uma voltinha de turbo levo? Vai para a trilha, vou botar no turbo, segurar, e sai. Tem uma subidinha, essa parte é legal. Voltando para a pista, um gap. Isso! Mais um gap, yo! Isso, tinha um galho ali! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí